Eu não conheço um órgão da imprensa, ou mesmo uma organização civil, governamental ou não, que premia as boas práticas, os bons parlamentares homens públicos no país. Numa demonstração que o Congresso em Foco dá, de que realmente reconhece que através do fortalecimento da política, nós podemos mudar o Brasil. Então, ao receber pela segunda vez consecutiva esse prêmio, principalmente num momento como esse, de tanto radicalismo, eu que sou conhecida como alguém que busca a moderação, o respeito, o equilíbrio, que sou conhecida como alguém de centro democrático, num momento de um país extremado, eu acho que esse não deixa também de ser um recado, que a sociedade está buscando agora o caminho do meio, que nós possamos deixar de lado as nossas diferenças, para que possamos encontrar uma saída para esse Brasil que tem pressa, esse Brasil tão desigual, que exige e merece o respeito da classe política.